A CIDADE NO BRASIL Você pode até tocar o céu, se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor E a gente é quem andcha Eu também não diga Campeão, vencedor